É isso aí rapaziada, agora é food delivery, agora é só food delivery meu irmão Peguei o food delivery aqui, já rodei no iFood de manhã né, no caso de dia Agora é só food delivery né, e vamos que vamos, primeira entrega de hoje aí no Macan 8 conto, é isso aí, vamos que vamos É isso aí rapaziada, vou ver se ele está pronto aqui com o menino do papai né, vamos ver se ele está pronto ali, vamos ver aqui, fala menino bom, cheguei, já tem um pra nós aí ó, agora meu broto, agora, é isso aí rapaziada ó, a iFood está pagando 2 reais de promoção e o food delivery estamos pagando 8 reais por cada entrega, mesmo que seja do lado, ai maravilha, qual que é a mais vantagem, 8 reais do iFood, 8 reais do food delivery ou 2 reais do iFood de promoção, ai meu Deus, vamos que vamos, tamo junto rapaziada É rapaziada, a chuva que ameaçou cair aí ó, caiu hoje, veio cair hoje né, ameaçou cair sexta-feira, ameaçou cair sábado e veio cair hoje domingo à noite Eita menino doido, não tem medo de chuva não meu irmão, aqui não é Nutella não, aqui não é Nutella meu irmão, e eu trabalho sem capa, aí ó, sem capa, que se dane, é isso aí, tamo junto É rapaziada, aquele solzão que tava ó, agora é só chuva meu irmão, o tempo cai do nada meu irmão, o tempo, a temperatura né, aí acaba com a saúde da gente cara, mas é isso aí, vamos que vamos É rapaziada, o food delivery aí não tem como a gente entrar em contato com o cliente, então o interfone não funciona, e agora, o que que eu vou fazer cara, entendeu, o food delivery não tem como, acho que pode tá descendo ali né Só deixando ali Só que é ali cara Não sei, deixa eu ver, deixa eu perguntar ali Qual é o time do... 302? Hã? 302? Não? É porque o interfone lá não tá funcionando, entendeu Caramba, e agora? Vou tentar mandar mensagem pelo suporte aí, pra guardar Primeira entrega, primeira entrega da alavança do problema né Mas eu vi que o rapaz ali, gritou ali pela janela e falou que tá descendo Vamos aguardar né Isso aí, graças a Deus O rapaz tá vindo aqui pra alavança dele Boa noite meu amigo Eu tentei interfonar cara, mas não funcionou rapaz Ah, eu chamei, chamei Tá sem apanhar agora, como é que eu vou mandar mensagem Obrigado, bom descanso pra você Rapaz, essa capa é muito ruim de mexer no celular com essa capa cara Olha Pronto, finalizei Parece que essa capa é muito ruim de mexer É rapaz É rapaziada aí ó, fiquei na chuva aí aproximadamente uns 15 minutos que eu fiquei na chuva ali esperando né Porque não tem lugar pra gente ficar embaixo da chuva Se proteger da chuva, então eu fiquei na chuva esperando o cara descer O telefone não funciona Não tinha como mandar mensagem que o meu celular tá dando a capa, na capa muito ruim Mas tá bom, finalizei o pedido né, vamos que vamos Oito contos meu irmão E o iFood? Zero Tamo junto Aí rapaziada ó, peguei outro pedido aqui do Food Delivery ó Peguei outro pedido do Food Delivery, oito contos Ou seja, duas entregas de R$16,00 ó Eita menino bom É isso aí, vamo que vamo É isso aí rapaziada, segundo pedido do Food Delivery mesmo Eita menino bom Tamo que vamo, tamo junto, tamo junto É rapaziada, domingão aí, domingão, chovendo né Eita noite, rua deserta, perigo na rua Mas vamo que vamo Eita O cara passou ali com guarda-chuva O cara com guarda-chuva pega e de bicicleta Não dá certo não meu amigo Andar de bicicleta com guarda-chuva não dá certo não rapaz Tem que andar na chuva mesmo É que nem eu meu irmão, tamo junto Aí rapaziada O sinal, o sinal quebrou o sinal O semáforo aqui quebrou E agora, como é que vou passar cara? Semáforo quebrado, chovendo Carro passando E agora, como é que vou passar? Tem que dar um jeito aqui cara Ainda bem que o cara deu preferência ali O cara da hand-over ali ó Deu preferência, valeu, obrigado Ainda bem que tem uma alma boa na vida aí né Nessa chuva aí O cara ia dar preferência mas não deu não cara Será que ele vai dar cara? Opa, deram preferência pra nós aí Opa, ainda bem que tem umas almas boas na vida aí cara ó É? Não sei se o cara vai dar preferência aí pra mim Acho que deu, eita Que porra Ó, tá tudo quebrado o sinal aqui ó Tudo com defeito, travado Ainda abriu o cara da 7 mil dali ainda pra consertar ó Eita, doido Bagulho é doido, meu irmão Bagulho é doido Os cara da 7 mil já estão ali pra consertar É isso aí, tamo junto Tamo junto galera Ai 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 Rapaziada Rapaziada, passei por um meninozinho do papai ali na chuva Andando de bikezinha Com uma capinha rosa Ai meu Deus Agora eu vou atravessar pro outro lado aqui, ver se dá certo Rapaziada, tá meio complicado de fazer entrega hoje cara Muito complicado cara Deixa eu ver se dá pra atravessar pro outro lado ali ó Acho que vai dar certo aqui Vamo lá Opa, deu certo Vamo que vamo Tamo junto Rapaziada, não pode nem correr muito de bike na chuva dessa Por causa que a água entra no olho da gente cara Aí não tem como a gente entrar Entendeu? Correr muito E a água entra toda no olho da gente cara Não tem como a gente enxergar Mas é isso aí, tamo junto Se vai ficar aqui ou não né Se vai ficar aqui ou não né Se vai subir, se vai descer Vai ficar aí? Ô rapaz Que maravilha hein Papai, você não sabe a alegria que eu tô rapaz Ah, graças a Deus né Obrigado, tá bom noite pra você e bom trabalho aí Ai meu Deus, que maravilha rapaz Que felicidade Só que não sobe aqui não Alguns prédios Alguns apartamentos né Pronto meninozinho Vamo que vamo É rapaziada, vamo ver aí quantas entregas a gente consegue fazer No Food Delivery, meu irmão No Food Delivery Vamo ver aí A entrega deles hoje Tá 8 reais 8 reais Nesse domingão na chuva É, tá aí entrega de Nutella, meu irmão Aqui é entrega pra brabo, meu irmão Aqui não é pra Nutella não, meu irmão É isso aí, vamo que vamo Tamo junto, tamo junto, tamo junto Ó Olha aí rapaziada, a musiquinha do papai Olha só, vamo lá O meninozinho do papai brincar O menino do papai brincar O meninozinho do papai brincar Do sobe e desce Do sobe e desce Ai que ódio, tamo junto Eita, a chuva tá doida Eita, a chuva tá doida Essa chuva tá doida É isso aí O pior é o que eu vou vir, meu irmão. Rapaziada, meu irmão, o cego tá dormindo, rapaziada. Tanta água. Tá dormindo, já, irmão. De tanto levar água. Tô desde cedo nessa chuva. Bora, meu filho. Me ajuda, bicicleta. Vamos que vamos, rapaziada. Eita, chuva vazinha de coma. Eu adoro chuva, meu irmão. Eu adoro chuva. E vamos que vamos, chuvazinha boa. Menino brabo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Menino do papai. Tem essa chuva aí, rapaziada. O menino do papai sumiu, foi tudo, meu irmão. Não gosta de chuva não, meninozinho. Ai, meu Deus. É muita chuva, meu irmão. Agora, parece que tá diminuindo um pouquinho. Tá diminuindo é nada, tá aumentando. Eita, doido. Eita, chuva doida. E vai, que vamos. Bora. Eita, eita, eita. Chuvazinha doida. Vai ver o meu colega ali, ó. Meninozinho bonito papai. Ai, 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 ai. É muita chuva, meu brother. É muita chuva, rapazi. Eita, porra. Vai quebrar a porra da... É chuva demais, meu irmão. E tome chuva. Chama, chama. Chama chuva, chama chuva. Chama chuva. Quase que eu caio ali, cara. Quase que eu caio. Porra de riso ali no... No bueiro. Mas é isso aí, rapaz. Agora, finalizando o vlog pra vocês. Show de bola hoje. Espero que vocês tenham gostado, hein. Se inscreva no canal, compartilhe outros vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like. Tamo junto. Até o próximo vlog. É isso aí, rapaz. Mandar um salve pra todos os entregadores aí. Todos os pais de família. Todos os trabalhadores de todo o nosso país aí. Na volta pra casa desse domingão, né. Tô voltando pra casa. Graças a Deus aí. Mais um dia. Mais uma missão cumprida. Agora eu tô voltando pra casa. Mão banho. Pra casa, né. Mão banho. Descansar. Comer alguma coisa. E descansar. Que amanhã é outro dia, rapaziada. Então salve pra todos os entregadores aí. Todos os pais de famílias aí. Todos os entregadores que trabalham nesse domingo aí. Para servir outras pessoas, né. Eita. E a chuva não para, rapaziada. A chuva não para. E a chuva não para, meu irmão. Graças a Deus aí. Mais uma missão cumprida aí. Mais um dia de trabalho bem sucedido. Que Deus ilumine todos vocês aí. Abençoe cada um de vocês em suas casas. E proteja todas as suas rotas. As suas entregas. Nos seus trabalhos. Na volta dos seus trabalhos. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Amanhã começa outro dia. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri